Olá! E aí? Você segue começando vários projetos ao mesmo tempo e não terminando nenhum? Você continua se inscrevendo na academia e não passa sequer dois meses na atividade física regular? Em toda a sua vida, no seu TCC, na sua pós-graduação, no seu trabalho, nos relatórios que você tem de fazer, em todas as áreas da sua vida, você segue procrastinando, adiando as coisas importantes? O que é que você pode fazer para, finalmente, você colocar as coisas no papel e tirar de lá? Eu vou lhe dizer como. Claro, através da atividade física regular. Hoje, você deve começar a fazer. Eu falo sempre a mesma coisa, bato sempre na mesma tecla. Por quê? Porque dá certo para mim, dá certo para aquelas pessoas que fazem. E eu quero que você entenda hoje que a atividade física é o melhor meio para você transformar as coisas que são simples em fáceis. Como é que a gente faz isso? Olha só, eu vou fazer aqui um gráfico que ele define bem o que é a vida da gente. Este gráfico pode se chamar o gráfico de nossas vidas. Aqui, nós temos nossas expectativas. Nossas expectativas ou nossos desafios. O que nós queremos? Nós queremos, por exemplo, perder 20 quilos. Nós queremos chegar a ser gerente da loja em que a gente trabalha. São nossos desafios. E do outro lado do gráfico, são nossas habilidades. Habilidades. Tá certo? A vida é assim. Nós seguimos esse fluxo aqui. Quanto mais habilidade nós temos, mais nós podemos almejar novos cargos no trabalho. Mais nós podemos almejar uma definição dos nossos corpos. Qualquer expectativa que a gente tiver. Então, quando você cria uma expectativa muito grande, você quer ser o CEO, você quer ser o gerente máximo da empresa em que você trabalha, o que é que você tem de fazer para chegar no topo, para chegar no alvo, na sua expectativa? Você tem de aumentar as suas habilidades. Você não vai simplesmente, de um dia para o outro, receber o convite do dono da empresa para que você assuma o cargo de CEO. Não. Você vai precisar melhorar as suas habilidades. Quanto mais habilidades você tem, quanto mais cursos você faz, quanto mais você estuda, mais você se prepara e mais você estará apto a receber o prêmio, que é você conseguir galgar os degraus para alcançar as suas expectativas. E aí, você vai vencer os desafios. Cada vez mais, criando novas habilidades. Hoje você tem milhares de possibilidades de fazer cursos online, no YouTube. Há cursos de tudo da sua área, com certeza há. E você pode, através desses meios e de vários outros meios, aumentar as suas habilidades para chegar às suas expectativas. E você pode dizer, doutor Leonardo, falar assim, teoricamente, é muito fácil. Você fala num vídeo como se fosse simples. Mas, a gente tem muita preguiça de fazer curso, de estudar, de trabalhar cada dia mais, passando da hora para que a gente receba o cargo máximo na empresa, ou que a gente se torne o melhor médico, o melhor dentista, o melhor nutricionista. Como é que a gente vai, a partir deste momento, deste minuto, estudar mais, trabalhar mais, fazer mais cursos, para que a gente alcance as nossas expectativas? Este aqui é o nosso fluxo de vida, tá certo? É o nosso equilíbrio aqui. Vai neste fluxo. Quanto mais eu aumento minhas habilidades, mais eu estou apto às minhas expectativas. Agora, a pergunta que todo mundo deve estar fazendo, como é que eu vou ter paciência, resiliência, para estudar mais, para trabalhar mais, para fazer mais cursos? Não tem segredo. Hoje, nós já vimos, todo mundo já sabe, que existe o loop. Loop, a palavra inglesa, L-O-O-P, que quer dizer giro, curva. Então, hoje nós sabemos que existe, para todo hábito, para todo vício, um loop, uma curva. Um círculo vicioso, no caso aqui, um triângulo, né? E se caracteriza por gatilho. A gente tem que ter um gatilho. O que é que faz você despertar para estudar? E esse gatilho vai gerar uma rotina, e essa rotina vai gerar uma recompensa. Bem, o gatilho das pessoas no dia a dia aqui, se compõem de sofá, janta e televisão. O cidadão chega do trabalho, após um dia de trabalho duro, e ele chega em casa, está no sofá, com a televisão ligada e a janta dele posta. Então, é muito cômodo que ele passe a comer, sentado no sofá, vendo televisão. Esse hábito, esse gatilho aqui, vai gerar um hábito, vai gerar uma rotina. De todo dia chegar em casa, ver o sofá, sentar nele, pegar a comida e comer assistindo à TV. Esse gatilho aqui, gera este hábito ruim, esta rotina ruim. E qual é a recompensa que essa pessoa vai ter? A recompensa vai ser a inundação de dopamina na cabeça da pessoa. É uma recompensa fugaz. Ele vai precisar recompor todos os dias para que ele se sinta feliz. Então, nós agimos aqui no hábito das pessoas, nós agimos aqui no gatilho. É o cidadão deixar o tênis na casa dele, no lugarzinho, com a roupa, para quando ele chegar do trabalho, ele calçar o tênis e fazer caminhada com a esposa ou com amigos. E aí, ele ter outro tipo de recompensa. Esta recompensa aqui será perder quilos, mas todo mundo sabe que não trabalha atividade física para perda de peso, embora seja um efeito colateral. Então, estar com o tênis e a roupinha adequada, já para quando chegar do trabalho, visualizar em cima do sofá, para gerar uma rotina, e daí ele ter novas recompensas. Perder peso, se sentir melhor, ter mais paciência para estudar, para trabalhar. Eu prego, todo mundo já sabe, a atividade física não é para o corpo. Ela tem efeito colateral no corpo, deixa você mais bonitinho. Mas a atividade física é para deixar você mais em paz consigo mesmo, para você ter capacidade de estudar, de trabalhar. Tudo isso através da proteína da felicidade, o Neymar, de que eu já falei inúmeras vezes. Bem, após a pessoa mudar o gatilho dela, ao invés do sofá e da janta, gerando a rotina ruim de ficar sentado e a barriga crescendo, e a recompensa ser apenas dopamina no cérebro dela, esta pessoa vai ter mais paciência para estudar, sem dúvida alguma. Quem fizer esse teste vai ter a recompensa de se sentir mais cômodo para estudar. E você vai me dizer, como é que acontece isso, se eu já tentei várias vezes, já falhei várias vezes e nunca deu certo? E eu vou dizer a você, a falha, o insucesso, o erro, ele não é o final do processo. Ele é simplesmente um meio do caminho. Sucesso e falha não são antagônicos, são partes do mesmo processo. Você tem de falhar inúmeras vezes para conseguir. Mas eu lhe garanto, você só consegue estudar se você tiver uma atividade física regular, que fará você mudar sua alimentação, sua maneira de dormir, dormir mais cedo, acordar mais cedo também, para estudar de manhã cedo, etc. Mas eu vou deixar aqui para vocês verem aqui embaixo, para mim, a maior postagem de todos os tempos. Essa aqui, gente. Para mostrar que quando a gente se apresenta no palco, todo mundo pensa que a gente nasceu com aquele dom supremo de fazer aquelas coisas ali. Quando a gente está no sucesso, todo mundo pensa que a gente nasceu para aquilo. Ninguém vê os nossos bastidores. Tudo que a gente já passou para chegar a esse patamar. Ninguém vê nossos pratos quebrados. Se inscreve aí em nosso canal, gente. Doutor Leonardo Tavra, ajude-nos a ajudar. Muito obrigado.